Eu vou chamar a atenção de vocês para um evento que ocorreu aqui em São Paulo. É porque as vozes aqui e ali da internet criam às vezes crises e polêmicas que inexistem quando se trata de Luiz Inácio Lula da Silva. Há um certo gosto de transformar o Lula naquilo que há 40 anos, ele 50, vem mostrando que não é. Lula, uma figura que cria dificuldades para a economia, dificuldades. Quer dizer, o sujeito é pela terceira vez presidente do Brasil e a imprensa está sempre dizendo que ele cria dificuldades. Não dá para entender, né? Como é que um sujeito é sempre presidente se cria dificuldades? Então não tem dificuldade nenhuma, gente. Não tem dificuldade nenhuma. Se tem uma pessoa em relação a quem não se tem dificuldade é o Lula. Você pode ter problemas de conversação com muita gente, mas é difícil você ter problemas de conversação com o Lula. Lula, ele é, digamos assim, um cara que gosta da política. Ele gosta da política. Ele não... Então hoje ocorreu aí... Um evento no Palácio do Planalto. Está aqui, ó. Com uma outra figura também que as pessoas falam, nossa, esse cara cria dificuldades, é muito à esquerda, que é o Aloysio Mercadante, que está no BNDES. Hoje, o Aloysio Mercadante, no BNDES, entregou um financiamento na mão do governador Tarcísio, aqui de São Paulo, de simplesmente, simplesmente, está aqui, ó, 10 bilhões do BNDES para São Paulo. Para obras do PAC relativas a São Paulo. Só São Paulo. Entregou para uma série de outros governadores, uma série... Mas São Paulo tem um desenvolvimento maior, então as obras são de grande porte. 10 bilhões de financiamento do BNDES. Aí, entregou cheque para todo mundo, né? Aí o Tarcísio ia embora. Aí o Lula chamou. Falei, não. Gostaria que você fizesse um discurso. Ah, gostaria que você representasse aí os governadores e fizesse um discurso. Aí o Tarcísio... O Lula não fez o discurso. O Tarcísio, a convite do presidente, fez o discurso. E, inclusive, brincou dizendo assim, ó, o presidente pediu para que eu fizesse o discurso porque eu estou levando o cheque maior. Pronto, gente. Pronto. Aí o Lula disse, não, é o seguinte, ó. Eu nunca, eu nunca me passou pela cabeça que eu pudesse governar o país sem considerar os entes federados, ou seja, os estados. Pronto, gente. Que coisa mais simples que isso. Por que tanta dificuldade a gente passou com um Bolsonaro, um grosso, que não sabia fazer política? Que não queria fazer política. Que nem esse Millen na Argentina, que nem o Trump. Eles não querem fazer política. Eles querem destruir a política. É o espírito do ideólogo deles, né? O Steve Bannon. Aqui, agora, esse palhaço aí, Pondê. Ah, política não funciona. A classe média. Política é corrupção. Eles não querem fazer política. A solução deles, inclusive porque eles ficam ricos com esta solução, é o conflito, é a guerra. Para eles, o legal é o Putin com a Ucrânia. Para eles, o legal é o Maduro com a Goiânia. Para eles, o legal é Israel com o genocídio. Porque onde tem guerra, tem indústria lucrando. Tem mercado financeiro subindo. porque tem empresas enfiando dinheiro ali. Então, eles não... É claro que a direita não gosta de política. É, a direita não gosta de fazer política. Essa direita que emergiu como reação ao neoliberalismo, que é a direita mais extremada, mais anarcocapitalista e, ao mesmo tempo, com a mentalidade fascista, essa direita não gosta de política. Ela quer que o Estado republicano desapareça. Inclusive, ela fomenta o nacionalismo exatamente para fomentar a guerra. É... É incrível, né? É incrível que, às vezes, algumas pessoas da esquerda caem nesta conversa. Fazer política, gente, não é fazer unidade nacional. Fazer política é considerar que o outro tem propostas diferentes para gerenciar o país. tendo propostas diferentes, tem que pactuar com ele quando ele tem maioria no Congresso. Só é fazer política. É o mesmo... A mesma coisa o Lula faz dentro do PT. Hoje, olha que coisa engraçada que aconteceu hoje. Nós estamos falando disso num vídeo passado. eu estava falando para vocês. O Lula, ele mantém a tensão entre a Gleisi e o Haddad propositalmente e o Haddad e a Gleisi sabem disso. Porque o partido precisa olhar para os benefícios do PAC. E o governo precisa ter uma instância que possa fazer com que as políticas sociais e de desenvolvimento vindas do benefício do PAC sejam aceitas pelos deputados conservadores. Porque, veja, o Tarcísio pega o dinheiro. Mas ele não vai sabe telefonar para deputados conservadores e dizer olha, o PAC está beneficiando São Paulo. Ele não vai fazer isso. Ele vai deixar os deputados conservadores obedecerem o mercado financeiro porque ele também obedece. E se os deputados conservadores querem que o país não gaste porque eles obedecem o mercado financeiro, não adianta o Tarcísio ter sucesso político com os 10 bilhões. Ele vai deixar o mercado financeiro falar. E o mercado financeiro quer o déficit zero. E tem os seus representantes no Congresso. Então, para você fazer com que o governo possa gastar, você tem que pactuar o orçamento. E aí, entra uma série de fatores. Entra, inclusive, o Lula dizendo para os conservadores. Olha, gente, vocês querem obedecer o mercado, não deixar gastar? Só que o Tarcísio acabou de pegar um cheque de 10 bi. E isso faz com que vocês, deputados, possam fazer política lá em São Paulo. É política honesta, é isso. Claro, se eu inauguro uma obra junto com o presidente e chamo um deputado conservador, é voto para o deputado conservador também. Agora, se eu só deixo o deputado conservador falar e ele ser simplesmente alguém que não interpõe a política, ele vai direto sustentar as posições do mercado financeiro. O mercado financeiro não considera a política, ele quer negociação direta, ele quer satisfazer os seus interesses diretos. E o interesse direto dele é que não se desvie nenhum dinheiro dos impostos para desenvolvimento. Por quê? Porque o dinheiro dos impostos tem que ficar guardadinho para manter o serviço da dívida, ou seja, os juros correndo para ele mercado. Então, é preciso entender o funcionamento desta maquinaria. Aqui, você tem o mercado na direita. Ele é de direita, não ideologicamente, ele é de direita o mercado porque ele é o mercado capitalista. Ele quer que o capitalismo funcione e que ele possa fazer o acúmulo do capital. Então, ele funciona como um sujeito maquinal. Embora feito por humanos, ele funciona maquinalmente para o acúmulo do capital. Aqui está o mercado. Embaixo do mercado, tem classes sociais. E junto com as classes sociais e tentando ser paralelo ao mercado, com o poder de mercado, você tem o Estado que é influenciado pelo executivo, pelo judiciário e pelo legislativo. Então, é esta mediação dessas instâncias todas que o governo tem que fazer. Quando você vai pactuar, você não vai pactuar diretamente com o mercado. Você vai pactuar com os representantes do mercado no parlamento. E o que que faz com que o representante do mercado no parlamento finja que não está ouvindo o mercado e ceda ao governo no desenvolvimentismo? justamente os 10 bilhões que o Tarcísio pegou. Porque aí você chega e fala assim, ô Tarcísio, você é político, os seus deputados são políticos, vocês são eleitos pelo mercado, mas vocês também são eleitos por vocês mesmos enquanto fazedores de obras para o desenvolvimento. Então há um espaço de interesse comum entre esquerda e direita no parlamento à medida que vocês se desligarem dos interesses do mercado. Você nem precisa falar que quer baixar juros, não. Não estou pedindo tanto para você, deputado de direita, eu estou só pedindo para você olhar para a sua carreira. 10 bilhões na mão do Tarcísio vai fazer efeito para você, dependendo da obra que ele chamar para você inaugurar. Pensa nisso. Se o deputado é fazedor de política, ele vai para esse lado. Se ele é um cara que não faz política, na hora da eleição ele fica desesperado porque ele não tem voto, aí ele vai lá para as elites do mercado dizer, olha, sustenta a minha campanha aqui porque eu que defendo vocês. Entendeu? É assim em todas as democracias. Sacou como é que funciona? O Lula sabe disso. O Haddad sabe disso. A Gleisi sabe disso. O Tarcísio também sabe disso. eles podem não saber teoricamente, embora o Haddad saiba teoricamente também. Teoricamente quem explica isso aqui é o professor. Mas vocês agora estão sabendo como é que funciona. então não vão cair mais em conversa fiada de polêmicas e disputas que não são necessariamente de embate. A política torrona de embate que o Bolsonaro fez ela não serve para o Brasil. Ela não serve para lugar nenhum. O que o Millen está fazendo, o que o Trump quer fazer, isso não serve para lugar nenhum. isso não desenvolve lugar nenhum e em alguns lugares leva à guerra. Espero que vocês tenham entendido a mensagem e se vocês têm dúvida de como que funciona o capitalismo peguem o livro do Ilan Introdução à Financiarização. Peguem o livro do professor Prado, Eleutério Prado, Capitalismo no Século XXI. Ah, professor, mas eu, esse é só economia, eu me interesso pela psicologia social, pela vida, pelas mentalidades, então, aí você vem para os meus. Aqui, ó, Subjetividade Maquínica. E estou fazendo o capitalismo 4.0. e indico para você alguns sites, os sites de economia que você tem que ler e não tem que ficar procurando vídeo na internet, vídeo tonto, sabe, coisa boba. Tem professor Dalbor, tem a Maria Lúcia Fatorelli, que estão ali estudando economia, mostrando o caminho para você. Inclusive, eu mesmo publico no meu blog artigos deles. No guiraudele.online. Gostou da explicação? Então, vai estudar. Vai estudar porque a esquerda reflexiva é isso. A esquerda reflexiva não é ficar batendo palminha para o Lula, a esquerda reflexiva é para você entender como é que funciona o negócio, como é que funciona a nossa vida. Sacou agora? Assiste o vídeo de novo se for necessário. Se tiver dúvida, faz pergunta. Daqui a pouco a gente volta. a gente volta.